hahaha oi se inscreve deixe seu like e ativa o sino oi o boi da cara preta já chegou aqui no rancho avisa a criançada que eu vou levar a todo mundo hahaha oi 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 da cara branca pega essas criança que não quer comer o almoço sim 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 eu pego ela sim se não comer comida vou levar elas pra mim hahaha boi 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 do corpo roxo pega essas criança que não quer comer o almoço sim 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 eu pego eles sim se não comer comida vou levar eles pra mim oi oi oi